Estabelecemos anteriores. Anteriormente, uma equação horária da temperatura contra o tempo, versus tempo. Depois, estabelecemos também uma equação horária para volume em função do tempo. E agora a gente pode perguntar o que seria necessário para estabelecer uma equação horária para a posição desse modelo de carro, ou seja, para esse carrinho, em função do tempo. Obviamente, a gente precisa de medir a posição e registrar também o tempo, como fizemos anteriormente. Precisaríamos também de estabelecer para esse carrinho qual é a referência que nós temos aí nele. A gente vai estabelecer como referência a sua frente, esse pontinho central da sua roda dianteira, o pontinho central da sua roda traseira ou a própria traseira do carro. Vamos colocá-lo, então, em movimento e deixar registrado, então, que para estabelecer a equação horária desse carrinho, precisaremos estabelecer, então, um ponto nesse carro, ou seja, qual é o ponto que nós desejamos analisar o movimento para poder medir o seu deslocamento. E temos aí a régua. Precisaríamos também de estar medindo, enquanto ele se desloca, era necessário a gente fazer também o registro do tempo. Esse foi um rápido registro do movimento do carrinho, ou seja, o carrinho está percorrendo uma determinada distância e precisaríamos também de registrar qual foi o tempo gasto para percorrer essa distância ou cada uma dessas distâncias que se encontram na fita métrica. Então, vamos lá. Bem, nessa gravação nós vamos colocar um carrinho para movimentar-se num circuito fechado, como se fosse um circuito de um automóvel e esse carrinho vai estar movimentando-se em um plano. Ou seja, se o movimento acontece no plano, nós precisamos de duas coordenadas para poder estabelecer a posição do carrinho a cada instante. Se a gente pudesse saber qual é a posição Y em cada instante e a posição X em cada instante, ou seja, se a gente pudesse estabelecer qual é o par XY em cada instante, a gente poderia estabelecer o vetor posição e estudar o movimento desse carrinho, desse objeto que está se deslocando nesse circuito fechado. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.